Oi, 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 oi Seu pa今日は qu الدora Vem passar, curda Oi, 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 oi Seja a sechs Vem passar, curda Ei! Vem lançar comigo, se ouvires-te digo que eu quero te ver mal dançar Estou gostando lá, mas eu vou lá no dia, vou dançar, ela é cansar Mexe-te o duro, lança-te a loucura, a mulher não vem a cantar Mas fica a parar, eu quero mexer-te o duro, lança-te a loucura Eu rei, eu tenho a me ajudar o cinema, fica a parar, eu Oi, 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 só por lembrar o dom vem a lançar Oi, 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 se já morena, vem a lançar Vai-me dançar, vai-me que é só dançar Tudo está no ar Cada cura em um cura e os dias não vai dançar Tudo está no ar Deixe-te o burro, mas aquela loucura Vem aqui a meu lado, ninguém vai ficar para qualquer Quero ver o checo daquela loucura Vem andar a cantar, minha filha para te abrir Oi, 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 oi Sapa que dá de novo, vem avançar Oi, 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 oi Seja morena, oi, vem avançar Oi, 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 oi Seja morena, oi, vem avançar Oi, 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 oi Seja morena, oi, 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 oi Vem, 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 estamos bem, vem Que é só dançar, tudo está no ar Lá na tua mão, não me digas não Não me digas não Não me digas não Quando está no ar Vem Chico-duro, naquela loucura Venha pegar meu balão, se vai ficar parar Vem Chico-duro, naquela loucura Vem na preja heila, oi, oi, oi Se vai ficar parar Oi, 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 oi Vem, vai lançar o estou Oi, 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 oi Seja moreno, agora vem balançar